Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up All the way up All the way up I'm all the way up All the way up I'm all the way up Bora então, mano Bora então Quando vai ser a sala personalizada? O Edson vai mandar mensagem pra mim, meu chapa Na hora que ele mandar, a gente entra Quadra Uhum Diogo falando que pegou todos os lobos e as elfas Eu não duvido, ele é gemado mesmo Eu só achei o último O mais louco Eu tava afim de pegar uma elfa Mas eu não vou usar, velho Dá pra ter mesmo, é igual o dino Falei, mano, preciso pegar um dino Peguei o dino e nunca usei Eu também, peguei todos os top criminals Salusei o dino no... Eu tenho três embaixo aí Ih, cara comiu aqui, ó Caralho, na minha casa veio o bow aí, velho Só não tem arma, mas mochila 3, colete 2 Coronha 3 Faltou sua arma agora Nossa, morri Colete 2 aqui Tô chegando Dei um tiro aí nele Olha o meu fã Olha o cara, meu fã Olha que roupinha igual Depois foi dele Ah, vou nem falar nada Ai, meu colete Quase que tu leva o colete, Rida Merecia Você levou minha kill Tanto eu não merecia Já tem com a tia, mãe dela? Tem nada Tem nem arma direito Dá sorte, cara Esse cara dá sorte, mano Esse cara dá sorte Peguei mais mal muito Com você? Ah Manda, manda a conta, ô Diogo Que eu logo, pô Eu jogo lá já Mas essa temporada já pegou a mecha, né? Total mech Não cai, eu que tô atirando no cara Tá onde, tá onde? Aqui nessa casa 340 Tá do meio? Tá do cover, velho Ixi, mas cadê o cara? Tá na cara Ah, na do meio Achei Dois tecão de 60 Tá sem vida Caraca, tô atrás da cerca Tomou mais um? Como que tá sem vida? Como que tá sem vida, meu chato? Vai dizer que não Dei três tecão de 60 É, me deu um tirão de 12 Que tirou 100 e... 102, hein? Batemos 25k, família Tamo junto Mano, aquele que tava em primeiro lá já morreu Calma Ele não joga bem Toma aqui, toma aqui, toma aqui Mandela com a ti logo Ô, Bagu, cadê aquelas coronha 3? Ah, não tô achando mais não Valeu Valeu Me disse que o K, Mandela Que isso Ô, cadê a skin da Scar? A minha? Eu vi na live lá, assim, tava usando É, expirou a amarela, esqueci de botar outra Acabou a da amarelinha que eu tava usando, tá ligado? Que tu tinha me mandado Foi tu, né, que me mandou? A amarela? Foi Então, acabou Vou enviar mais, então Vou... Depois vou te mandar... Vou te botar... Te dar um gift pra tu só me enviar essa porra Até eu pegar ela Colete 2 aqui, mano Ainda Colete 2 aqui também Só assim pra pegar ela, mano Ela tem que dar muita sorte, mas dá não Porque não tem como comprar? Não, véi Ela é só... Me chila 3, me chila 3 Só daquele jeito lá mesmo Sim, deu Mas ela é top, véi É top O capa dela é 150, mano 180 Me chila 3, cara Deixa eu mais um verde aqui também Enviei pro Johnny Enviei pro Mob Deixa eu ver mais skin Várias pessoas que eu enviei Ganhou o bagulho Permanente? Aham Meu Deus, cara Não deu sorte não Tu vai me mandar Eu vou deixar pra abrir daqui a 30 dias Aí eu ganho Porra, não é possível Como assim aqui, Erg? Tá geral? Mochila 3, hein? Não, tô indo Colete 3 aqui, ó Do lado do caminhãozinho Do lado do caminhãozinho Mochila 3 Mochila 3 não Coronha Outro colete 3 aqui, ó Colete 3 Colete 3 Colete 3 aqui também Joga no PC, Diego Qual que é a outra skin lá que cê tem? Hum, não tem nem uma skin de sorte de área não Não, mas tu falou Colocar outra skin da Scar É a da ranqueada, pô Ah, aquela branca Pode crer Tem a da ranqueada E tem uma outra lá Que é temporária A roxa E é do passe Que giro É, e a do passe É isso aí Até a do passe Esquecido O Black tá fazendo nome também, hein? O Black sempre teve nome, mano Nunca ouviu falar dele, mano? Nunca ouviu falar Puta que pariu, velho Que isso? O Black é o mais brabo do Free Fire, mano E tem 16 anos o cara O cara joga desde que lançou o jogo, Erg É, mas faz pouco tempo que ele fez nome Não faz muito tempo Mano, ele já conhecidinho já faz muito tempo, velho Pra galera do... É porque tu não joga competitivo, velho Pra galera do competitivo todo mundo já conhecia Pô Galera do X Squad também É, todo mundo já sabia quem era, mano Todo mundo já sabia que... Todo mundo já falava bem do cara, tá ligado? 2X aqui, ó Já tô Ninguém quer? Tô suave O cara joga bem até de UMP, velho Dá não, mano Caralho, eu postei um clipe lá no Insta Tu viu esse? O último, Mandela Do Rush lá, não É, no cara do lanço Eu vi Brabox Depois eu matando o Vitex de UMP Não, mas eu não vi não É no final, no mesmo vídeo É no final Aham Eu matei 3 caras de UMP, velho Na real eu matei 4 A sala do Edizão a gente deve jogar quando acabar isso aqui, família FB, né? Obrigado, Miguel Obrigado pelos compartilhamentos, galera Obrigado, obrigado Todo mundo que tá compartilhando a live Tá seguindo a página aí Tamo junto, galera Bora lá, mano Todo mundo Segue a página aí, galera Pra vocês não perder a próxima live, mano A gente tem várias lives, mano Hoje a gente tem tanto as 16 Quanto a meia-noite, mano Então Mano, não perde Não perde a live Não perde a live aí, velho Participa com nós aqui Garanto Garanto que você vai dar risada pra caralho As vezes risada, as vezes joga As vezes rola a metada Caralho, 42 zinho ainda Hum Vai quebrar a box, velho Obrigado pelas estrelas Quem puder deixar like Quem puder comp... Ai 3 mil likes, 3 mil likes Bora, bora 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 bater esses 3 mil likes aí Coloca todo mundo aí no chat Hashtag like Deixa eu ver Hashtag like Quero ver, quero ver Ui, os caras colocaram uma mina aqui Qual foi, Bac? Visão Tava reforçando o editor já Vai sair especialzinho de 25k Ô Vral, teve um moleque que me chamou ontem no Insta que tem 50k, velho Se tu quiser eu falo com ele lá depois Carro aqui Carro aqui Negativo do morro aqui, 210 SW Vai subir Positivo agora É 2, é 2, é 2, é 2, é carrinho Rebenta Nossa, não tirou, tá explodindo Não explodiu, velho, não é possível Tem um carro monstro aqui atrás Na pedra aqui Vai subir, vai subir Alguém, alguém tá com 100k, 3 mil? Carro monstro aqui É, tinha passado Chabum Vem o piloto Caminhador, caminhador Porra, eu dei dois tiros no outro Tá lá embaixo Tinha uma coronha não, Eri? Tem 4x aqui Tem coronha, Eri? Vou pegar 4x Se eu tenho uma coronha entrei, eu pego a 40 aqui Dei, eu troco se quiser Dei, toma dois aí, Otá Pô, não vai subir? O RG, ela não sabe mais agora Tava subindo ali Vamos nesse cara da casa aqui Quer ir no drop aqui Vou ajudar o RG aqui Vem, rapaziada, ruchadão O RG tá lá embaixo Tem cara marcando ele da casa marrom Tá muito medo Chabum, já deu RG, calma Dei, deu um É dois RG, é dois RG Agora deu um Ok, como tu tá ajudando aqui Tô ajudando aqui, tô ajudando aqui E aí, pô, cara aí Chabum Dei, deu outro Volta, volta, volta Ah, vou dizer que foi ele lá, senão vai dar ruim Caiu O cara vai cair Chabum Dei, deu outro Que isso Cadê o último? Agua aí, Tati Eu vou tirar um top criminal azul Em cima do morro O outro vazou, Otário Vamos subir com os caras, então Bora, bora, bora rápido MP4, tá sem coronha, velho Tira espalhando tudo Tem lança aí, Mandela Olha o tigel Tem lança aqui mesmo Pega aí Eu não Cadê o RG? Tá chegando, tá chegando, peraí, travou Vamos lá Quebrar essa parada aqui Dá, dá, dá Não, não vai dar tempo de... Vai acabar Deitei um na casa, RG Minha demulada tá grudando no meio da tela, velho É, tá acontecendo comigo Ah, tem grose aqui no de baixo, Bi, pode? Tô full já Tem o cara aqui na casa rosa aqui, ó Segrando o ponto Pode jogar junto, tem muito separado Tem o cara guarita, eu acho Veio tiro das costas aqui Voltando e gatinho do morro Não tem cara, tá guarita aqui? Tem o cara aqui dentro dessa casinha aqui, rosa aqui, mano Não, não, outro O cara aqui rádio foi em você, Bach Não Tem squad que é verde Squad que é verde, squad que é verde Vou ficar aqui dentro da safe, mano Não tá safe, mano Não tá safe, pula fora, pula fora Calma Ué, achei que era o último gás Mano, tem um... Pô, tem um passarinho aqui, vai a merda Tá, squad de casa verde, squad de lá embaixo Derrumei um embaixo da casa verde Agora eu fico coçando na área Ah, não adianta Perdi o kill Tenta pegar safe Deixa eu ver, encheu a vida Encheu Tá ganhando lança, eu acho Tá explicado por que tu é a Nutella, João O lança tá livre, se ele chegar a pegar e erguei Tá no drop ali, ó Não tá ali, perta aí não Cara, tá saindo a casa verde Tomou um capa, tem um na biblioteca Dei, tem um no gel Tá tomando do outro lado também, ó Tomara o kill Tô finalizando isso pra não roubar em pé aqui, então Ah, era esse aí, era esse aí mesmo Tem um dentro da biblioteca, o último Ó o cara no... os cara no morro Atira no pé, tem um pé Meada Matei o último aqui Deitei um Deitei dois Ruxa, ruxa, Mandela, ruxa Deitei um Ah, mira, colou no de baixo Credo Um deitado Só ruxadão Salva mais dela aí Pistole, pistole Não tem Eu tenho Ai, vai Valeu, valeu, valeu Pra não quebrar no gelo aqui Pode quebrar à vontade, tem que descer Caralho 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 E aí, Mandela, dê esse capo aí que os cara tomou Quem, o da pedra? Clipa, família Clipa Tem um aqui na esquerda também É, na pedra Lá em baixo Lá em baixo os cara me empugai Não empugai Não empugai nada Vou puxar aqui Merdaço Um tiro Outro é um tiro Outro é um tiro Outro é um caminhão Meu Deus A gente salvar o cara Porra Um tiro Um tiro Tem um cara aqui nas costas aqui ó Tá do lado do carro aí, Bax Tá do lado do carro aí, Bax Tá do lado do carro aí, Bax Boa Agora tem que falar merda, caralho Tá do lado do carro aí, Bax Boa Tá onde o cara, Mandela? Tá no gelo aqui em cima, no 75E É lá mesmo que você tava atirando Ah, achei E são dois Um de capa Traz dois meadão, Mandela E tem um E? Matei outro 30 pontos de novo Caraca, Bax Qual foi? Que isso? Que isso te quer ouro geral 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 geralmente 30 pontos que precisarem de um